Vamos falar sobre procrastinação, um mal que acomete muita gente e eu também preciso lutar para que isso não venha se estabelecer na minha vida. Por muitos anos eu vivi sofrendo com essa tal de procrastinação e hoje eu vou dar uma visão para você, um pouco diferente do que geralmente se fala por aí, o motivo da procrastinação e como você pode vencer isso. Mas antes disso eu quero te mostrar um slide interessante que acaba de alguma maneira refletindo sim no que é a procrastinação, que é o ciclo da procrastinação. Vamos lá, você tem algo para fazer, você tem que resolver algum probleminha, tem que mandar fazer alguma planilha, resolver um problema pontual, aí de repente você está ali na frente do computador e resolve tomar um cafezinho, eu de vez em quando faço isso, vou tomar um cafezinho. Aparentemente a saída até a cozinha para tomar um cafezinho é saudável e é bom você de vez em quando sair da cadeira para movimentar tudo, mas isso pode já estar começando a te ativar aí o problema da procrastinação, porque é aí que começa o ciclo. Se você vai e simplesmente vai lá, toma um cafezinho, beleza e volta, perfeito, você não quebrou nada aí, mas você senta para trabalhar e de repente abre um e-mail. Se a hora que você abre esse e-mail não é exatamente a hora de abrir o e-mail, o que vai acontecer? Você vai ficar ali rolando para ver se tem e-mails novos e tudo mais e já está num ciclo de esquecimento daquilo que você poderia fazer, daquilo que você se propôs em fazer. Depois disso vem o que? Volta para as redes sociais. Aí recebe uma chamadinha ou uma notificação e começa. Rodar as redes sociais. Já está indo horas aí, né? Acessa conteúdo na internet. Isso aí é complicado para a gente que mexe com trabalhos online. Sempre temos aí uma possibilidade de focar, de se distrair para a rede social. Beleza, já estamos um tempinho mais, né? E depois volta de novo nas redes sociais. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, né? Volta para ver o que tinha que fazer. Ah, eu precisava fazer esse negócio aqui. Mas já se passaram horas, né? Que você deixou de fazer. E aí, só então você percebe que está atrasado. Então isso é basicamente, de uma maneira, claro, bem simples, né? Que a procrastinação é muito mais do que isso. Mas na maioria das pessoas acontece dessa forma, né? Sabe que tem para fazer algo, mas de alguma maneira vai enchendo aí o espaço para não fazer. Mas às vezes é interessante que se eu falo para você assim, você fez isso justamente para não fazer o que deveria ser feito. A pessoa acaba ficando chateada, né? Poxa, claro que não. Eu tenho responsabilidade. Eu sei o que tem que ser feito. Então, no meu tempo, na minha hora, eu vou lá e faço. Mas o que acontece é que isso é uma desculpa para a tal da procrastinação na minha e na sua vida. Mas se a procrastinação é tão maléfica para a gente, destrói tantos projetos, por que eu e você não acabamos com isso de vez? Por que nós não resolvemos de imediato falar, cara, eu não vou tomar o café agora? O cafezinho, de repente, você pode tomar, né? Porque é bom o cafezinho, né? Você gosta de café? Mas não passe e desvolte. Agora, o problema está nas distrações, está nos roubadores das nossas atenções. E isso tem diversos fatores, né? A psicologia explica diversos fatores sobre a procrastinação. Preguiça, não pertencimento, né? Mas o que eu, estudando, desenvolvendo técnicas para combater isso, e observando do que realmente isso vem, de onde nasce essa procrastinação, eu afirmo para você aqui que a procrastinação veio da criação que você teve, da formatação que você teve enquanto criança, na primeira e segunda infância, né? Lá dos seus pais. Como tudo na nossa vida vem dessa formação. Então, tudo que você é hoje, tudo que você faz ou deixa de fazer procrastinação, veio de uma formatação mental que foi desenvolvida através dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que estavam ao seu redor e depois do seu meio. E você não consegue hoje desenvolver nada porque, conscientemente, você quer fazer algo, tem a obrigação e também a responsabilidade, mas o seu inconsciente, que é a sua criança interior, não foi educada dessa forma. Então, é necessário uma reprogramação. Mas o que mais contribui para que eu e você sejamos procrastinadores é o que eu chamo da não permissão. Nós já falamos aqui no canal sobre o não pertencimento, né? Quando a pessoa não se acha pertencente a um grupo de pessoas ou a sociedade em si, ela tem um vazio que também veio dos pais, né? O não merecimento quando, de alguma maneira, é incutido na cabeça da criança que nós somos pobres e que nós não merecemos regalias, que nós não merecemos ganhar ou fazer dinheiro, nós não merecemos morar em tal situação, em tal bairro. Isso tudo também vem da nossa infância e acaba, de alguma maneira, nos gerando sabotadores, né? Eu não mereço. Quem é rico não vai para o céu. Então, se eu quero ir para o céu, eu não posso ser rico. Então, eu não mereço ser rico, né? Mas tudo isso coopera, sim, para um desenvolver humano falho, né? Mas quando você descobre o poder da não permissão, eu afirmo categoricamente que a procrastinação é filha da não permissão, tá? O que é não permissão? Tudo que você poderia executar como pessoa, ou deveria aprender a fazer como pessoa, você foi tolido. Eu também me coloco aqui. Fomos tolidos na primeira infância. Nossos pais, com um senso de proteção ou de superproteção, ou também de arrogância, de alguma maneira, nos limitava a fazer algo que deveríamos fazer, né? Por exemplo, a criança pede para... E a gente fez isso na nossa casa, ensinamos as filhas assim. Então, hoje eu vejo que foi um reflexo nosso. Eu posso pegar uma água na geladeira? Olha, a água da geladeira é da casa da criança, mas ela precisa de uma autorização para tomar a água. E aí o pai, no momento, diz, agora não, não mexe na geladeira. Então, ela não tem permissão de mexer na geladeira. É claro que, com os seus cuidados, né? Resguardando aí nas devidas proporções, é claro que uma criança de 2, 3 anos não tem condições de ir lá, mexer na geladeira, no fogão e tudo mais. Mas quando a criança vai crescendo, ela precisa ter essa autonomia, e os pais não dão. Eu também pequei muito nisso com as minhas filhas. Eu também não fica mexendo as coisas, é perigoso se machucar. Nessa proteção que nós temos de excessiva proteção, nós criamos um senso de não permissão nos nossos filhos. E aí vai na geladeira. Ah, eu posso tomar um leitinho agora? Pode. E se a criança foi lá e pegou um danone na hora errada, está próximo do almoço, pegou lá um docinho e estava comendo, nós pais sabemos que se ela comer um doce antes do almoço, vai atrapalhar na apetite, então ela não vai comer bem. Então a gente não permite que ela coma. E briga mais ainda, se por acaso ela foi lá na geladeira e pegou por conta própria. Aí a gente fala, poxa, deveria ter falado para mim. Por que você não foi para mim? Coloca esse negócio lá. É claro que nós precisamos educar os nossos filhos. Não estou dizendo para crescer em solto que nem tatu. Eu falei essa frase porque eu assisti o filme O Gato de Bottas. Não sei se você já assistiu. Se você já assistiu o filme O Gato de Bottas, o primeiro, tinha lá um casal chamado Jack e Jill. Aí o Jack estava falando para Jill, que era a mulher dele, que ele queria um filho. Eles eram matadores. Daí ela falou assim, mas vamos acabar com as matanças? Vamos acabar com as matanças. Vamos criar filho. Daí ela falou assim, arra, depois que você caiu da colina, quebrou o coco, não fala coisa com coisa, para que nós precisamos de um filho? Aí ela disse assim, uai, para a moda a gente criar solto que nem tatu. Então eu sempre falo isso, quando nós estamos conversando, um filho não tem que ser criado solto que nem tatu, não. Só para contextualizar aqui o porquê eu falei isso. Você não pode deixar seu filho solto que nem tatu, mas você precisa educar, mas também você não pode cortar, tolar, podar o seu filho. E isso acontece muito nas famílias conservadoras, e também no geral. Tem a libertinagem, que a criança faz de tudo, mas tem aquela que realmente não pode fazer nada. quando a criança cresce, ela não pode abrir uma geladeira, não pode pegar uma água, não pode ligar uma TV, não pode fazer nada sem uma autorização. É muito bom isso, porém gera, em excessivo, gera um senso de não permissão. E o que isso faz? Gera um grande procrastinador. Uma grande procrastinadora. Porque agora, somos grandes, temos a mente consciente totalmente focada na produção, no crescimento, mas quando nós vamos fazer, a não permissão inconsciente diz, não, você não tem autorização para fazer isso. E aí, a gente parece que a gente está fazendo porque a gente quer, mas é uma maneira de não fazer algo sem que alguém nos cobre. Por exemplo, um procrastinador que tem um patrão em cima, ele não é procrastinador. Por exemplo, nós temos que entregar essa planilha daqui duas horas e o patrão fica em cima do cara. O cara faz. Mas se o patrão diz, olha, daqui uma semana eu preciso de um relatório, o procrastinador fica, ah, ele poderia ir lá fazer o relatório para quando chegar o tempo ele ter folga para entregar, ele deixa para fazer na última hora. Diz aqui, você conhece alguém que deixa para fazer as coisas na última hora? Escreve aqui. E se tiver, manda esse vídeo para ele para que ele entenda de onde veio a causa dessa procrastinação. Então, ele precisa de alguém sempre estando em cima. Então, um procrastinador ou uma procrastinadora, quando vem para o empreendedorismo, ele não avança na vida porque ele precisa de alguém dando permissão para ele o tempo todo. Olha, eu te permito prosperar. Olha, eu te permito abrir uma venda. eu te permito ligar para alguém. Só que como na vida real os pais não estão mais presentes e a sociedade não vai te perdoar por isso, você perde vendas e não tem ninguém te permitindo fazer isso. Então, essa não permissão vai gerando em você uma falta de atitude que te gera a procrastinação. Um indício que você pode ter sofrido muito da não permissão na sua infância é quando você tem algo, conquista algo na vida, mas não consegue usufruir. Por exemplo, uma bicicleta. Comprei uma bicicleta e não consigo usar. Comprei o carro dos sonhos e não consigo usar. Eu tenho tudo que eu sempre sonhei, mas falta um vazio. Eu não consigo desfrutar. Trabalhei feito um louco, conquistei dinheiro, comprei casa, comprei chacas, comprei avião. e aí eu não consigo desfrutar disso por algum momento. E aí eu me encho de atividades, eu não consigo ir para o sítio porque eu tenho muito o que trabalhar. Eu não consigo pegar minha bicicleta para dar uma volta porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí você pensa que você está, de fato não tendo tempo, mas eu te revelo algo neste vídeo. É a não permissão que não permite você usar mesmo que você tenha, que não permite você usufruir mesmo que você possa fazer. Não é a falta de tempo, é o poder de não permissão. As pessoas não te permitiram fazer e agora você também não se permite. É por isso que você começa algo e não termina. Por quê? Porque as pessoas precisam de uma permissão para terminar ou precisa de um fiscal, de uma pessoa fiscalizando a vida dela o tempo todo. Um procrastinador, quando tem alguém em cima dele, ele faz aos trancos e barrancos, mas faz. Mas você quer ver um cara falir, acabar com o negócio, solta o procrastinador por conta própria para você ver. E aí as pessoas falam, nossa, cara preguiçoso, deixou falir a empresa. Nossa, que cara preguiçoso ou preguiçosa, não deu andamento no que começou. Não é que ele é preguiçoso ou preguiçosa, é que dentro dele não teve ninguém para permitir ou para proibir. Então ele espera sempre que alguém abra espaço. E como é que a gente pode quebrar esse ciclo para deixar de ser procrastinador? Bom, para deixar de ser um procrastinador de verdade e fazer tudo o que está aqui na tabelinha, se você tem algo para fazer, vai e faz, você precisa entender que você precisa entender que você está vivendo a não permissão. A não permissão precisa ser quebrada na sua vida. Então você vai começar a voltar, você pega uma canetinha, exercício, como sempre dou exercício para você, pega uma caneta, um caderno, sem pressa, vá lá na sua infância, volta na sua infância e nota tudo, lembra de tudo que você um dia quis fazer ou quis comprar, que foi tolido de alguma maneira pelo seu pai, pela sua mãe, pela sociedade, ou por falta de dinheiro mesmo, você queria comprar algo e não pôde comprar porque você não tinha dinheiro e gerou uma não permissão. Anote tudo e, de repente, você vai demorar mais do que uma hora. Pode até ser em momentos específicos ou um dia ou após o outro. Você vai anotar tudo isso e aí você vai ver tudo o que você não foi permitido fazer e agora você, como consciente e senhor aí da sua vida, senhor da sua vida, eu digo responsável por você, diz exatamente o que você gostaria de fazer e faça. Por exemplo, eu não poderia, eu não poderia, eu não pude tomar um sorvete na infância. Ah, está anotadinho aqui. Então, você vai lá na sorveteria e come, chupa aquele sorvete, toma aquela Coca-Cola, come aquele lanche, faz aquilo que você gostaria de fazer. Mas, é proposital, você não tem que ir lá tomar um sorvete e ir embora. Você vai lá e fala, agora eu vou lá e fala para você mesmo, olha, fulano, no meu caso, olha, irmão, na infância eu não podia, mas agora eu posso. Eu te dou total permissão. Eu me permito. Escreva aqui abaixo, se você está me acompanhando, escreva aqui abaixo, eu me permito prosperar. Vamos lá, vamos criar uma movimentação nesse chat, nesses comentários. eu me permito prosperar. E tudo que você não conseguiu, ah, a bicicleta está parada porque você não conseguiu, vai lá, pega a bicicleta. Proposital, começa a andar e diz, olha, eu te permito andar de bicicleta. Você vai ver que isso vai libertar você da não permissão. Então, o primeiro passo para acabar com a procrastinação é mudando o senso de não permissão para eu me permito, eu me permito, eu me permito, eu me permito. E o segundo passo é perdoe os seus pais, a sua avó, os seus avós, os seus cuidadores por não conhecer os limites do que poderia ou não poderia. Claro, eles fizeram com muito cuidado para que você não se machucasse, não comesse fora de hora, mas agora você entende que houve um exagero. Perdoa-os. Não julgue-os, perdoa-os, porque aí você vai passar para o próximo ciclo. E é claro, você resolvendo essa questão de buraco emocional, que isso tem a ver com feridas emocionais, você vai começar propositalmente, tenho algo para fazer? Faça. Não deixe para amanhã. É para quinta-feira, faça na segunda. É para terça, faça no domingo. E claro, vai tomar o seu cafezinho? Vai. Vai tomar o seu cafezinho. Se você seguir esse ciclo aqui, de abrir e-mail, redes sociais, internet, procure, você pode até tirar um print disso aqui e tenta colocar na sua mesa, no local onde você trabalha, para que você não siga isso, para que você quebre isso. Bom, o cafezinho, eu te aconselho, vai lá e toma um cafezinho. mas se você vai na cozinha tomar um cafezinho e quando volta acontece isso, vai ficar pesquisando na internet, abrindo e-mail, procure quebrar esse ciclo. Agora vai ter que ser algo que você vai de fato programar aí uma ação, você vai criar novos hábitos. Mas, com a não permissão já livre, entendendo isso, você tem mais forças para criar novos hábitos. Então, às vezes você cria novos hábitos, mas com a programação de não permissão. Você está me entendendo? Então, isso vai mudando a sua vida e a procrastinação vai deixar a sua vida com certeza. Mas, como eu sempre digo aqui, se você ainda não entende e não consegue aplicar, aqui na mentoria ou despertar, você vai deslanchar, vai subir para um outro nível. Aqui abaixo tem um link para uma aplicação, para que a gente analise para saber se realmente você poderia estar com a gente, porque a gente faz uma triagem de propósitos e do porquê a gente vai caminhar com você. Caso você passe no processo seletivo, a gente vai ligar para você para acertar mais detalhes sobre como a gente vai mentorar. Se é numa turma, se é individual, vai depender muito do seu momento. E eu tenho certeza que o despertar vai ser um divisor de águas na sua vida. aqui abaixo também tem um link para você baixar o termo de desligamento com a escassez e assinar e levar no cartório. Eu já falei desse termo em outros vídeos, que é quando você assina um atestado de pobreza e a pobreza reina na sua casa. E com esse atestado de riqueza, que é o desligamento da energia da escassez e você vai lá e registra no cartório, você tem um novo atestado. Você anula o atestado de pobreza e fica com o atestado de riqueza. Aqui abaixo tem um link para você baixar também. E o diário da gratidão, que é uma ferramenta maravilhosa de manifestação. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha trazido luz para a sua vida. Eu sou o Hermano e eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá. Recebi meu diário da gratidão e eu fiquei muito feliz. Ele é muito bonito. Eu achei ele realmente lindo. Eu achei ele extremamente prático e eu quis partilhar isso com vocês. Eu quis demonstrar o meu carinho, a minha gratidão por você ter preparado uma ferramenta que vai nos ajudar tanto no dia a dia. Isso, de qualquer forma, vai me incentivar no dia a dia a agradecer, a acordar, a fazer parte do meu devocional e estar agradecendo sempre. Muito obrigada por tanto amor, por tanto carinho e pelo empenho de você e sua equipe. Um abraço. Obrigada. Tchau. Recebi o diário da gratidão. Estou muito satisfeita e capa dura.